Aí rapaziada ó, vou falar pra vocês como que funciona Portugal, essa aqui é a hype e aí tá aqui ó, pessoal, aí eles falaram que rapaziada ó, acabou de entrar outro mano aqui dentro e o mano pagou 12 contos e o cara aqui queria cobrar 100 contos de nós, só porque nós é de quebrada, ó o preconceito aí ó, Portugal é isso rapaziada, encosta pra cá ó, Portugal é essa porra aqui, esses malucos não tem respeito nenhum com nós não, esses malucos aqui e essa porra dessa casa aqui ó, os malucos não tem respeito com nós, manda de arrombado, tem essa cara aqui lá no site, tá 12 euros com a guest list, eles tão falando porque a gente é essa cara aqui de quebrada, de favelado, nós não podemos entrar e é 100 contos pra consumir ali dentro e a gente tem que pagar 100 euros pra entrar, aqui ó, o pessoal que falou isso pra gente aí, boa noite galera, bom trabalho, é isso aí rapaziada, quero ver geral entrando aí nessa página aí nesse Instagram e denunciando essa página, demorou? É nóis, boa noite.